Topolo Branco, tela de polipropileno. Vou falar em algumas doenças que usam a tela. Nesse vídeo vou falar da hernia inguinal. A hernia inguinal é uma fragilidade aqui da região inguinal da parede abdominal, onde o conteúdo abdominal por pressão muito grande, os tecidos são frágeis, acaba protrusando, saindo, formando aquela bola na região inguinal, que é a hernia inguinal direta. A hernia inguinal indireta, quando você nasce, o orifício, o testículo no homem, vai descendo até a bolsa escrotal. Fecha o orifício, mas alguns o orifício fica aberto. E o conteúdo abdominal tem uma pressão muito grande, acaba forçando um saco de uma membrana chamada peritônio, que aparece, forma aquela bola aqui na virilha. Intersticial, um, dois, três, até a bolsa escrotal, hernia inguinal escrotal. A cirurgia moderna da hernia, você coloca uma tela, olha a tela, tela de polipropileno. Como é que a cirurgião faz? Aqui é o pubis, pubis, aqui vai ser um ligamento chamado ligamento inguinal, ele vem e corta a tela, vai cortando a tela, corta a tela, corta a tela, até chegar a um ponto, até chegar a um ponto, está vendo? Em que praticamente forra, se o teu carro fura o pneu, você coloca um manchão, está vendo aqui? E aqui passam os elementos do cordão, aqui passam os elementos do cordão. Então ele faz um cortezinho aqui, longitudinal, para as artérias, em vez que vão para a bolsa escrotal, passam por aqui. E aqui está o anel inguinal. Então esta é a tela que dá. Aqui a hernia é um orifício, você coloca a tela aqui, pronto, acabou a hernia inguinal. Porque a recidiva da hernia inguinal com tela é de 1%, é muito baixo. Então a cirurgia moderna da hernia inguinal envolve a colocação de tela. Quando dá, por via vício da poroscópica, que a agressão é muito menor. Se não, dois cortezinhos na região inguinal, com anestesia local, às vezes. Só com anestesia local, sedação leve, você corrige a hernia inguinal, que coloca a tela de polipropileno. No outro vídeo eu vou falar da cerclagem anal, que é uma técnica que eu faço para corrigir a saída do reto em pacientes idosos. Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, e no meu site doutorpaulobranco.com.br. No site, muitas fotos, mais de 500 fotos educativas. Tem dúvida? Pode ver lá. Eu tenho vídeos, muitos vídeos sobre hernia, uns 5 vídeos sobre hernia. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.